Querido amigo, aquele grande abraço e que a mão de Deus agora, ela te alcança agora aonde você se encontra, não importa o quadro da situação que você está vivendo. Creia que Deus está aí com você nessa situação, tá bom? A Bíblia diz no Salmo que, Davi dizendo, na angústia eu clamei a Deus e Deus me ajudou. Vamos agora, momento da oração. Você que me escuta, que está comigo, se você quiser agora, vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus maravilhoso, ó Deus, eu quero apresentar esse irmão e essa irmã que está agora orando comigo, Senhor. Esse irmão que recebeu a notificação no seu telemóvel e agora, ele está agora orando comigo. Deus, eu quero abençoar todos que te alcance da minha voz agora. Ó meu Deus e meu Pai, quantas pessoas estão sofrendo agora, quantas pessoas perderam seus entes queridos e não tem, e vive agora, Senhor, uma tristeza profunda, uma dor na alma, somente quem perde é quem sabe, meu Deus. Deus, eu oro também pra esse pastor agora que está conectado comigo, que o Senhor dá força pra ele. Que o Senhor, Pai, renova a força desse pastor nessa manhã, Pai. Pai, eu quero abençoar todos que estão conectados comigo, essa irmã que está no leito, esse jovem, Pai, que talvez está no presídio, está aí abandonado. Ó meu Deus, tem de misericórdia esse Pai que criou todos os filhos e agora os filhos o abandonou no asilo. Ó meu Deus e meu Pai, eu oro também, Pai, por todas aquelas pessoas, Pai, aqueles homens de Deus que estão à frente do rebanho. Quantos pastores estão lutando aí, estão à frente da obra? Dá força pros pastores, tira preocupação no meio deles, Pai. Quantos deles têm estado em um quadro de depressão profunda, não têm tido uma convivência legal com a família? Devido, Pai, a pressão, devido, Senhor, a preocupação, Senhor. Ó Pai, envia recurso pra esse pastor, pra que ele possa largar as tendas, esse casal que está na frente da obra, esse missionário que está no campo. Ó meu Deus, meu Pai, eu oro agora por todos aqueles que estão conectados conosco agora. Ó Deus, essa pessoa que está fraca, dá força pra ele. Esse homem que não consegue mais orar, que o Senhor fortalece, ele dá força ao caído, levanta o caído, dá força ao fraco, meu Deus. Ó Deus, eu quero orar por todas as nações, os povos, os países. Ó meu Deus, quantas gentes estão sofrendo nesse exato momento. Quantas pessoas choram, Pai. Talvez essa pessoa, Pai, que está aí desesperada, já tentou se matar várias vezes. É uma angonia, é uma tristeza profunda. Ela só consegue dormir se tomar o medicamento faixa preta. Essa pessoa que vive com medo, fobia, ansiedade. Essa pessoa, Pai, que já tentou se matar várias vezes. Vai de encontro a ela agora, Senhor. Vai livrando a morte. Bençoa, Pai, esse homem, essa mulher que vive no trânsito com irritabilidade, qualquer coisinha, motivo pra brigar. Ó meu Deus, esse irmão e essa irmã que ora comigo agora. Meu Deus, eu oro também, Pai, por essa família que vive em contenda. Essa mulher que o marido foi embora, abandonou lá e agora ela está aí. Em depressão profunda, sem direção. Ó meu Deus, abençoa todos os inscritos nesse canal. As pessoas que se inscreveram, que ela seja abençoada agora. Em nome de que Deus o Senhor prospera. Visita o celeiro, visita o asilo dos velhos. Quantas pessoas estão morando no asilo e foram abandonadas, meu Deus. Ó meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, alcança todos. Então alcança a minha voz agora. Eu quero abençoar todos, Pai, de uma maneira muito especial. Todos em geral, seja qual for o problema. Seja abençoado agora. Seja ele qual for, se é uma causa na justiça, se é uma porta que precisa ser aberta. Se é um problema conjugal, se é na família, não importa. Jesus agora está tocando em você. Você que me ouve agora, em qualquer lugar deste mundo, seja abençoado por Deus. Seja tocado aí onde é que você está. Que o Espírito Santo do Senhor te dá força. Em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Palavra de esperança, Samuel Bandeira. E segue nós também na página do Instagram lá, Europa Missão. Deus te abençoe, Deus te dá força. E compartilhe essa oração em nome do Senhor Jesus. Aquele grande abraço e até a próxima. Parabéns, você temus lá.